Imagine um oceano e você ali no oceano, num barquinho, tentando puxar as gotas com um conta-gotas pra colocar dentro de uma garrafinha, por exemplo, e contar quantas gotas há naquele espaço do oceano onde você pode sugar com o seu conta-gotas. Você pode fazer isso, né? E você pode encher a garrafinha e dizer, olha, são 2.612 gotas que enchem essa garrafinha, logo eu posso calcular de acordo com o tamanho do oceano que aqui há mais ou menos não sei quantas gotas e cada gota compõe o oceano. E se você retirou aquelas gotas, duas mil e tantas gotas do oceano pra encher a garrafinha, o oceano continua sendo oceano e as gotas já se misturaram novamente, deixaram de ser gotas e se transformaram em parte do oceano que você carrega agora na garrafinha. Essa metáfora, essa brincadeira, essa reflexão que eu tô fazendo aqui, na minha opinião, tem um pouco a ver com a nossa existência. Porque quando eu me aquieto, e quando eu tô falando do me aquieto, eu tô dizendo, eu calo a minha cultura, eu sou um cara branco, ocidental, latino-americano, enfim, eu tenho todas as minhas influências, eu vivo em 2015, tenho 41 anos, então tudo isso vai me compondo, né, tudo isso vai fazendo com que eu veja a vida a partir dessa perspectiva, desse ponto, dessa gotinha que eu chamo de Flávio. Mas isso não conta toda a história em relação à existência, à vida, ao universo. Poxa vida, o que eu sei da história, a não ser o que os livros dizem, a não ser o que as pessoas contam, a não ser as minhas experiências pessoais, a minha história pessoal, mas o que houve antes de mim, e o que haverá depois de mim, eu não sei. Eu sei assim, eu imagino, eu faço ilhações, eu reflito, mas tudo que eu vejo, tudo que eu descrevo, todo ponto de vista meu, é a vista de um ponto eu. E daqui eu analiso a humanidade, daqui eu analiso a vida, analiso a morte, daqui eu reflito e digo a minha religião, a minha filosofia, os meus pensamentos, as minhas ideias, um ponto, uma gota em relação ao oceano. Mas quando eu aquieto essa cultura, essa influência, essas interferências que vão modelando aquilo que sou, e alguns chamam de ego, pode ser algo engraçado, algo curioso, não sei se você já teve essa experiência, acontece. De alguma maneira, sem que eu saiba explicar com construções de frases lógicas ou racionais, eu sinto que tudo de alguma maneira compõe aquilo que sou. Eu sinto que de alguma maneira, aquela árvore que antes eu via, tão distante de mim, tão fragmentada em relação àquilo que sou, também carrega componentes que me animam. Você sabe por quê? Porque eu começo a desconfiar que eu não sou somente o ponto de vista de um ponto. Eu não sou somente o ponto. Mas de alguma maneira eu sinto que todos os pontos, que todas as vistas, que todos os seres, de alguma maneira integram aquilo que sou. Como uma gota retirada de um oceano, percebendo-se como gota, identificada com aquele formato de uma gota, e começa a se lembrar que na realidade, ainda que ela seja uma gota, ela faz parte de algo muito maior, que é o oceano. E o dia que ela voltar para o oceano, ou mesmo quando ela for misturada naquele pote, ela será outra coisa, e não somente aquela gota, ainda que a gota esteja lá. Quantas gotas compõe o oceano? Você pode negar que o oceano é composto de várias gotas? Você pode negar que se eu retirar uma ou outra gota, ou não sei quantas gotas do oceano, ele continuará ali? Se nós somos gotas, o que é o oceano? Talvez, e eu não estou aqui como dono da verdade, eu só estou refletindo contigo, talvez o oceano seja a vida. Que preenche esse corpo, que se identifica com uma personalidade, que se vincula com uma história, que a partir dela constrói o seu ponto de observação, e as suas opiniões em relação ao mundo, à vida, a Deus, à morte, e a tudo mais, e aos outros, e ao próximo, e a tudo que a gente vai construindo, nesse lapso de tempo que nós estamos aqui, chamamos de filosofia, chamamos de religião, falamos de ideias elevadas, enfim, mas tudo isso nos reflete. Tudo que eu posso dizer em relação ao mundo, à vida, à Deus, à morte, e a você, na realidade não diz nada sobre o mundo, à vida, Deus, à morte, ou você, mas diz tudo sobre mim. É o ponto de vista, é onde estou, é a gota que sou, que olha o oceano inteiro, e agora se sentindo longe do oceano, distante do oceano, separado do oceano, reflete sobre a grandeza do oceano, e a insignificância da gota diante do oceano, e isso não pode ser negado, a gota é insignificante diante do oceano, mas é só uma gota, no entanto, se a gota aquieta a sua cultura de gota, que agora se vê afastado do oceano, então ela saberá e sentirá que é parte de algo maior, e que de alguma maneira, aquilo que ela representa, ainda que seja como uma gota, expressa a maquete, expressa o, mesmo que na simplicidade de uma gota, toda a grandeza do oceano, o oceano habita na gota, e a gota habita o oceano, isso quer dizer, que nós gotas, estamos vinculados pelo oceano que somos, pela vida que nos habita, Deus mora dentro, então eu olho o homem mau, Hitler, e me vejo nele, não só por conta do potencial, porque se você se coloca, por exemplo, veja um grande, Hitler que seja, um grande símbolo de maldade da história, se você se colocar naquele contexto, naquele momento, naquela cultura, não vamos então extremar tanto, que não seja Hitler, mas os alemães, naquele tempo, que na maioria, apoiaram Hitler, hoje os alemães se envergonham, hoje não fale sobre Hitler, na frente de um alemão, ou de uma alemã, porque você o constrangerá, eles têm vergonha do que houve, especialmente pelo fato, de eles não terem percebido naquele tempo, mas quem é que pode condená-los, quem é que pode hoje, em 2015, ou no ano que você estiver vendo esse vídeo, olhar para toda essa história, conhecendo tudo que nós conhecemos, e dizer, aqueles lá deveriam saber, eu não sei, potencialmente eu poderia estar entre os apoiadores de Hitler, potencialmente eu poderia ser Hitler, poderia, esse é um ponto de vista, é um aspecto, agora o outro, é que de alguma maneira, eu sou Hitler, e sou o Gandhi, e sou o Madre Teresa de Calcutá, e sou os piores, e os melhores homens, e mulheres, que existiram nessa humanidade, nesse tempo, nessa história, porque além desse componente do oceano e da gotas, há uma outra questão aí, talvez nos ajude a refletir, você sabe que o tempo é relativo, isso já não é uma descoberta nova da ciência, você sabe que o espaço, é uma dimensão ligada ao tempo, não sabe? Pois é, se o tempo é relativo, o espaço também é, se o espaço e o tempo são relativos, tudo que eu vejo como passado, como futuro, como distante, ou como próximo, é somente a perspectiva de um ponto, vinculado a linearidade cronológica, de algo que é relativo, o tempo, então está tudo acontecendo no mesmo instante, e não só no mesmo instante, no mesmo lugar, é claro que lugar, é um jeito de falar vinculado a espaço, se não há espaço, não há lugar, tudo acontecendo aqui, no mesmo instante, na mesma hora, talvez a gente se aproxime diante disso, as especulações, da nova ciência, que fala sobre a possibilidade de realidades paralelas, eu já falei uma vez, não sei se foi no vídeo, ou se foi na rádio, acho que foi na rádio, que quem sabe, as realidades que nós chamamos de paralelas, e atrelamos isso a lugares paralelos, uma do lado da outra, separadas por membranas, ainda dentro dessa reflexão temporal, e cronológica, e espacial, quem sabe, as dimensões não sejam os corpos, quem sabe, eu só estou especulando contigo, quem sabe, o oceano, que somos, o oceano que sou, não se expressa, ao mesmo tempo, em dimensões diferentes, que se projetam, cronologicamente, temporariamente, e espacialmente, num corpo, então nós estamos convivendo, as relações se entrelaçam, as dimensões, se entrelaçam, se tocam, coabitam no mesmo espaço, no mesmo tempo, ainda que sejam separados, dentro da nossa percepção, mas experimentando facetas diferentes, de uma coisa só, vida, oceano, nós, Deus em nós, então, dessa maneira, sou Hitler, sou Gandhi, sou Sanexu Perri, sou Tolstói, sou Madre Teresa de Calcutá, sou você, sou você, e você eu, portanto, eu posso me ver em você, e você se ver em mim, e nós podemos ver uns nos outros, e na vida, de maneira geral, Deus, que nos habita, e que se projeta, em corpos, em cascas, em gotas, que somos, portanto, muito cuidado, ao apontar para o outro, ao julgar o outro, ao se separar do outro, eu falava no começo, desse nosso papo, que quando a gente vai aquietando, não só a nossa cultura, mas a nossa pretensão, de saber alguma coisa, a gente vai ficando um pouco mais sensível, a perceber esses movimentos de ondas, de ventos, que movimentam as águas, e que as, vinculam, e que as, tiram do lugar, e que as, aquecem, e que nos, fazem perceber, que fazemos parte, de tudo isso, tudo isso, é uma coisa só, todo o tempo, ou todos os tempos e eras, se resumem em um tempo, o hoje, todos os espaços, se reúnem a percepções, de um espaço só, que é o que sou, o mundo inteiro, é você, eu vivo dizendo, falei num programa, que eu publiquei aqui no Youtube, e que eu fiz na rádio, sobre não acredito, na nova era, e dava aqui as minhas explicações, porque o mundo que a gente quer mudar, o mundo que a gente almeja, que a gente aspira mudanças, esse mundo sou eu, e só é possível, enquanto nesse lapso de tempo, que eu experimento, a condição de maquete, do universo, de mundo, vivendo aqui, concatenando pensamentos, me expressando, e projetando, no meu dia a dia, e esse é o ideal, no meu cotidiano, aquilo que sou, só assim eu posso mudar o mundo, o mundo que sou, e assim mudarei, os Hitlers, assim mudarei, os grandes, e assim conseguirei, de alguma maneira, expressar o oceano, a vida, o Deus, que me habita, e que te habita também, pense nisso, um beijo, e até a próxima. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,